E fala galera, tudo bem? Aqui é o Reloço do Laranja, estamos aqui pra mais um vídeo E hoje estamos jogando Friday Night Blox, sim Pois é galera, eu estava meio entediado do que eu posso fazer de vídeo Aí eu pensei, bom, vou baixar o OBS pra gravar vídeo Então eu estou aqui pra gravar um vídeo Então, bora nessa Enter 6 Eu coloquei meu Roblox em inglês pra eu estudar mais inglês Mas enfim Deixa eu ver que animação eu vou pegar aqui rapidinho Prontinho, já peguei E a gente vai aqui 3, 2, 1, go Então, bora galera E aí 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 Galera do céu, vocês viram, passei, mas enfim galera, esse foi o nosso queridíssimo vídeo de Friday Night Boxing, espero que tenham gostado, se gostou não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e é isso, bom, ficando por aqui e farou! Tchau!